Leva a pagar essa dívida na quarta-feira dia 10, 14h, 19h, na Júlio de Castilhos, 492. É a última reunião minha do ano lá em Porto Alegre e vai ser uma bênção muito grande. E na sexta-feira, dia 12, vai ser Belo Horizonte. Eu vou estar na Avenida do Contorno, em 5, também a última reunião do ano, 14h e 19h. Agora no sábado, dia 13 é aqui e dia 14 é a Santa Ceia, a última do ano. Eu quero participar com vocês em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos ficar firme nessa palavra de Deus, porque Deus nos deu a bênção para poder transformar a gente em nome do Senhor Jesus. E quando Deus dá a bênção, não tem jeito, a gente é abençoado. Por falar em tanta bênção, nós vamos agora lá para o segundo livro de Samuel, o capítulo 22. Então eu estou terminando agora esse estudo que nós estamos fazendo essa semana, a oração, para poder desembarassar a vida de muita gente. E tem gente que a vida realmente está embarassada. A coisa está brava, está toda amarrada aí. O salmista Davi, neste salmo especial de ações de graça, que era um cântico, ele cantou o seguinte, Deus é a minha fortaleza e a minha força. Eu tenho chamado a atenção que Deus não tem uma fortaleza para dar para ninguém. Ele é a fortaleza. É diferente. Se ele tivesse uma fortaleza, se ele tivesse feito uma fortaleza, ela seria indestrutível, impenetrável. Ela simplesmente seria um ótimo refúgio. Mas ele não fez só uma fortaleza. Ele abriu-se para nós e estávamos nele. Aí, meu irmão, não tem como o inimigo pôr a mão em nós. Presta atenção nessa palavra, um dia você pode precisar. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele não deu uma força para mim, uma garrafa de força, toma isso aqui que você vai ter força. Não, ele disse, eu sou a sua força. Aí o salmista diz o seguinte, e ele perfeitamente desembarassa todo o meu caminho. Então, não faz a coisa de qualquer não, é perfeitamente. Você está embarassado em quem? Em que sentido da vida? O que tem lhe acontecido que a coisa está séria para você? Deus está falando que ele vai desembarassar perfeitamente o seu caminho. Agora, nós vamos para o Salmo 119, o versículo é o 88, em que Davi fez uma oração. E eu queria aqui estudar um pouco mais sobre testemunho ou os testemunhos que Deus dá para nós. O que é o testemunho de Deus? É aquilo que está escrito na palavra que ele fala ao seu coração. Ele dá o testemunho. Ele, então, faz você entender a verdade. Aquilo ali é muito importante. E o salmista aqui, do Salmo 119, uns dizem que é Davi que escreveu o Salmo. Ninguém tem certeza, o estilo é dele. É um Salmo diferente, que tem 176 versículos, dividido em 22 grupos de 8, que são as letras do alfabeto hebraico. E aqui ele diz o seguinte, vivifica-me segundo a tua benignidade. Ele queria ser vivificado. O que é vivificar? É da vida, de novo. Quando Adão pecou, o homem morreu. Jesus veio para poder nos resgatar. E para nos resgatar, ele teve que morrer. Primeiro a morte espiritual na cruz. Quando ele recebeu o nosso pecado, não se tornou pecador, mas pecado com o nosso pecado, Deus virou-lhe as costas e limitou. Meu pai, por que me desamparaste? É um processo sério. Ele foi separado de Deus. Aí morreu fisicamente depois. Desceu o inferno. Pagou todo o preço. E venceu o diabo. Ele despiu o diabo da autoridade e roubado de nós. Nessa hora o Espírito Santo desceu lá. A alba já estava feita. Vive e ficou. Deu vida de novo para Jesus. O pai disse, tu és meu filho amado. Hoje eu te gerei. Ele então recebeu vida e nós fomos vivificados em Jesus. Toda a humanidade já está vivificada. O bandido, o mais bandido do mundo, ele tem esse poder. Só não pode, não está atuando nele. Por que? Porque ele aí não reconheceu, não pediu perdão. Na hora que ele pediu perdão, isso entra em ação e ele passa a ter esse direito e ser vivificado. Mas no dia a dia, às vezes nós vamos esfriando. Deus está aqui, a gente começa, o corpo é manhoso e tal. E de repente nós estamos como que desligados, não estamos ligados, não estamos com aquela força. Então o salmista orou, vivifica-me, aqui no Salmo 119, versículo 88, vivifica-me segundo a tua benignidade, a tua arte de fazer o bem. E então, só então, guardarei o testemunho da tua boca. Nós vamos ver hoje aqui o que é importante guardar o testemunho ou os testemunhos. Porque Deus fala, a respeito de Jesus, deu o testemunho, mas tudo que está escrito é deu o testemunho. E há muita coisa para nós. Por exemplo, aqui no próprio Salmo 119, o versículo é o número 144. O Espírito Santo usa aqui o salmista para dizer o seguinte para nós. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Olha que coisa importante. Tudo que Deus abre para nós, o testemunho, é acompanhado de um poder. Que se invocado, grito, entra em ação e faz a libertação nossa. Mas não é só para esse presente século, não. Ela é eterna. Ela não tem início, não tem fim. Ela nunca mais vai nos abandonar. Irmão, a gente que está buscando a Deus, nós somos uns grandes privilegiados. Não que Deus tenha excluído os outros, é que os outros não querem. Tem gente que prefere dizer que Deus não existe, que tudo surgiu do nada. É uma coisa muito triste isso. Esse Deus sábio que fez o nosso corpo, que para a gente refazer as energias, não para não ficar deitado, não. Aqui tem um processo que quando você está andando, correndo, de cabeça para baixo, continua funcionando perfeito. E tudo isso, porque o grande arquiteto do universo, vamos falar assim, tomando a declaração de outros, planejou e funciona de maneira perfeita. E tantas outras coisas que não podiam gastar tempo falando sobre isso. Então, quando eu entendo os testemunhos que ele me dão e assumo, essa justiça, essa capacidade de agir e me fazer bem, ela é eterna. Ela não é só um pedaço de tempo, não. Vai durar para sempre. A justiça dos teus mandam, é uma testemunha eterna. Aí o salmista faz um pedido. Dá-me inteligência e viverei. É o que nós precisamos, de entender o que temos que fazer. E quando entender, meu irmãozinho, podemos escrever, o diabo vai tentar roubar isso de nós. Não, é assim e vai ser em nome de Jesus. E você vai ver que você vai viver. Você vai ter aquele poder de Deus atuando em você e vai ser uma bênção muito grande. Então, é bom a gente guardar os testemunhos de Deus. Daqui a pouquinho eu vou continuar mais aqui. Deixa você, comendo essa palavra aqui. Eu estou vendo ali um rapaz chamado Diogo Vasconcelos. Esse moço aqui, de ver enquanto passa aqui, nos brinda com uma canção. É bom você desaparecer um pouquinho, mas eu volto a carga daqui a pouco em nome de Jesus. Tudo bem, amigo Diogo? Graças a nosso bom Deus. Tudo bem. E com o senhor? Eu estou quase bem. Amém. Nem tanto tal como, porém bastante. Amém. Estou feliz de estar com o senhor aqui. Como é que anda a vida aí, Diogo? Graças a nosso bom Deus, bem. Está trabalhando. Trabalhando bastante. Deus tem nos abençoado, nos dado a oportunidade de ir a muitos lugares, testemunhar do seu amor. E é o Brasil despertando, né? É verdade. Um governo lindo de Deus. Não sei porquê. Não sei se você sabe. A primeira reunião minha que você participou foi no seu estado, em Minas Gerais, em Santos Dumont. Não sei se você lembra disso. Mas depois nós tivemos a tira-dentes. Mas depois. Aquela rua que nós superotamos lá, aqui não sai do meu coração. Que linda. De vez em quando eu estou lembrando daquela, foi a abençoada que nós fizemos. Lembro que tivemos também no ginásio ali. Não sei qual das reuniões. Bom, isso é ao vivo. Era um sábado, o feriado, o seu, o comércio estava fechado. Nós ocupamos aquela rua de comércio, assim. Nunca esqueci daquela imagem ali. Que linda. E hoje você vai cantar o que para nós, homem? Uma canção que se chama Graça. Porque estamos lançando, estou feliz de estar lançando. Já se mostrou salvadora. Glória a Deus. Feliz de estar lançando essa canção, essa nova canção do trabalho Passo de Fé, que começa a tocar nas rádios de todo o Brasil. E também lançando junto o videoclip dessa canção, gravado em Boston, nos Estados Unidos. E quero, posso deixar o convite, aqueles que quiserem assistir, é só acessar o nosso Facebook. É facebook.com.br pastor Joey Vasconcelos. Colocaria só o Joey, mas não tinha mais disponível. Pastor Joey Vasconcelos. E aí está tudo pronto lá? Aí lá pode assistir esse novo clipe chamado Graça, dessa canção. E tem que pagar para assistir? Absolutamente não. Está tudo aí, maestro? Amém. Então vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor nos diz a minha graça, te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa com a sua fraqueza. Oh, agora é o nome do Senhor. Aleluia! Grato sou por teu amor, demonstrado em meu favor. Eu pensei, eu pensei, não mereci, mesmo assim, salvo em mim. Jamais alguém me amou assim, a graça é o teu poder em mim. Boa graça se me passa, graça, graça. Quando um fraco, forte sou em ti. Com maravilhosa graça. Minha glória está na cruz, lá por mim, venceu Jesus. Deus, desde então, não vivo eu. Deus, Senhor, quem vive. Jamais alguém me amou assim, a graça é o teu poder em mim. Tua graça se me passa, graça, graça. Quando um fraco, forte sou em ti. Com maravilhosa graça me alcançou, com poder libertou. Com maravilhosa graça por teu porcumês. ... Eu sou em ti O poder me envolve Tua graça Sim, me vai dar Graça, me vai dar O poder me envolve Tua graça Eu sou em ti O poder me envolve Tua graça O poder me envolve Tua graça O poder me envolve Tua graça Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Obrigado, Senhor Deus abençoe E vamos voltar ao nosso estudo Então a graça manifestou o Salvador Trazendo salvação a toda Ao ser humano Mas ela ensina Que para isso funcionar Tem que renunciar em piedade As paixões mundanas da carne Aí a coisa fica fácil para nós E nós vimos agora o versículo 144 Mas o versículo 111 do salmo 119 Que nós estamos falando dos testemunhos do Senhor Deus Tem para nós uma lição maravilhosíssima também O salmista preste atenção nessas revelações Porque isso aqui ele não falou por acaso não Ele não fez uma declaração aleatória Ele não fez qualquer coisa Não, não, isso é objetivo Agora ele vai falar uma coisa importante Que nós temos que entender No versículo 111 diz Os teus testemunhos As declarações que Deus faz Da sua palavra para nós Tenho eu tomado por herança Irmão, quando Deus fala algo na palavra Aquilo ali é um quinhão da sua herança Tome Então quanto mais você tomar Primeiro que a justiça e o testemunho Ela é eterna Ela não tem parada Vai nos acompanhar por toda a eternidade Nos fez filho de Deus A palavra é eterna E agora está dizendo que Os testemunhos Ele fala que os teus testemunhos Tenho eu tomado por herança Oh, eu vou tomar por herança Se Deus me embaraça perfeitamente o meu caminho Então qualquer época que eu tiver com problema Eu já tomei o meu quinhão Eu peguei a minha herança antecipada Esse pedacinho eu já tenho E eu não vou abrir mão não Agora é meu Ele pega a propriedade minha E se ela é herança Deus não pode tirar de você Porque ele estaria roubando Por exemplo Um pai tem três filhos Ele gosta de um E dá quase tudo para um Para aquele outro ali Os outros poderiam reclamar Mas eles ficam tranquilos O pai partiu Eles pegam um advogado E pedem a colação Que aquilo ali venha Para fazer pai da herança Para dividir igual Eles têm direito Ele não podia fazer aquilo Que está preterido Um tomando dele E dando para o outro Privilegiando o outro Então O salmista está dizendo Peguem por herança Deus deu testemunho da palavra Lhe clareou O Espírito Você entendeu Agarre Os teus testemunhos Tenham tomado por herança O Davi não era à toa Que ele era burgo não Aí parece que realmente Foi ele o escritor aqui do salmo E o que mais O Davi O salmista Não posso falar que é ele Tem ninguém que vai brigar O senhor não pode falar Que eu não tenho certeza Ninguém tem E ele tomou por herança Para sempre Definitivo Não vou pegar só Porque durante Um tempinho Uns dias Que eu estou na pior Eu tomei fraco Tomei embaraçado O caminho Deus vai me embaraçar Não tenho tomado Por herança Para sempre E por que Davi Oh salmista Oh Davi É claro que é Davi salmista O que eu fui falar Aquilo fica na cabeça Pois são o gozo Do meu coração A alegria do meu coração Não vejo nada Na fé em Jesus Também no céu Talvez eu me alegre Claro que você não Pega os tecerões Você não usufrui Você não está vendo O que Deus está fazendo Por você Você está desprezando Meu irmãozinho Isso é material De primeira grandeza Para nós E o nosso Deus Quer que nós tenhamos isso Mas um versículo É Abençoado Para você segurar E nunca abrir mão dele É Salmo 119 125 Nós estamos em 119 Vamos ficar aqui No mesmo aqui No versículo 125 Agora Sou teu servo Não sou mais nada Do que isso Sou teu servo Para te servir Dá-me inteligência Pediu lá Sabedoria Agora inteligência Para entender Os teus testemunhos Inteligência espiritual Porque os olhos nossos Eles são muito Milpes espiritualmente falando Eles enxergam muito pouco Mas quando Deus lhe der Sabedoria e inteligência Você vai entender Fazer as coisas que você nunca viu Naquele testemunho De Deus Você desperta e vê E aquilo ali Passa a ser seu Propriedade sua Funcionar na sua vida E lhe dar a benção Que você precisa Então Voltando ao versículo 125 Que é muitíssimo importante Para nós Sou teu servo Nunca queira ser Mais do que isso É servo Ele é o senhor Ele é que tem A última palavra A primeira é a última Ele é o alfa E o ômega Ele dirige tudo Nós somos servos Aí ele diz assim Dá-me inteligência Se Deus não der Você não vai ter Porque as coisas espirituais São diferentes Das materiais A material A matéria do colégio Da faculdade Se você ler Lê, lê, lê A sua mente Entende Aí de Deus Você pode até A vida toda Se Deus não der Inteligência Ele não entende Porque as coisas espirituais Se revelam espiritualmente Então dá-me inteligência Para entender Os teus testemunhos Para eu saber Tudo que é meu E eles são O seu quinhão de herança Para sempre Então você precisa De fazer essa oração Aí os inimigos Estão lhe perseguindo Veja o que ele falou Aqui no salmo de número No salmo 119 Versículo 157 Vai fazer você entender A palavra 157 Muitos são os meus Perseguidores E os meus inimigos E são muitos Em toda a área Que nós fomos O demônio Sali para fazer Alguma coisa Para nos atrapalhar Mas não me desveio Dos teus testemunhos Então não importa Quanto são O testemunho Que Deus lhe dá Ele ensina A ser sábio A usar o poder De Deus A se esquivar Das ações Das maldades Do inimigo E que não vai embora Para eles Desde que nós Não nos desviemos Daquilo que Deus Propôs para nós Falou o nosso coração E para terminar O versículo É o de número 168 Tenho observado 168 Cadê o 168? Hum Aqui Tenho observado Os teus preceitos E os teus testemunhos Porque todos os meus caminhos Estão diante de ti É importante Você não esconder Nada de Deus Seus desejos Suas vontades Seus planos Colocar tudo diante do Senhor Senhor Deus Dirija-me Aquilo que não presta Joga no lixo Que não vem de ti Eu não quero Mas aquilo que o Senhor Me fez entender Me abençoou Me deu Como missão Eu quero que o Senhor Abençoe Eu quero que o Senhor Abre o meu entendimento Porque Ele disse aqui Bem claro Nesse versículo 168 Aqui Tenho observado Os teus preceitos E testemunhos Você só observará Os preceitos de Deus E os testemunhos dele Se os seus caminhos Estiverem adiante de Deus Em outras palavras Enquanto eles estiverem Torcidos Embaralhados Você não vai ter capacidade Para observar Os preceitos Que são os mandamentos O Senhor Deus E os testemunhos Quando eles estiverem Diante de Deus E outros falarem Deus Eu estiver acertado Você estiver andando Sob a luz do Senhor Então os preceitos E testemunhos Serão as coisas Mais fáceis De você observar Os preceitos Não deixam você Cair de um lado Para o outro E os testemunhos São o gosto Da sua alma O seu quinhão De herança Ainda tem mais outro Para terminar aqui Esse eu falei Foi um meia oito Então vou ver um meia sete Para poder terminar A minha alma Tem observado Os teus testemunhos Olha que coisa bonita Amo-os Extremamente Faze a amar O que amar? Ter os mandamentos Guardar Deus falou Meu irmão Mas ame demais Extremamente Dedique tudo Não quero saber Deus falou comigo Deus me disse Isso é meu Eu vou dar Grande virada O ano novo Pós seu ano Da sua vitória Curva a cabeça E fecha os olhos Pai Em nome de Jesus Que banquete E foi na presença Dos inimigos Pai Pai A tua mesa É muito linda Nós precisamos De entendimento Obrigado Pelo nosso Quinhão de herança Eu vou nos permitir Já pegar antecipadamente Não temos que esperar Depois da morte E do juízo Para nós recebermos O que nos pertence Hoje Estamos tomando posse Apesar de que Essa é inteligência Nós não vamos entender Mas é nosso Que só vai nos dar Inteligência Vai nos dar sabedoria A tua unção Não vai falhar A tua graça É mestre Pai Ela nos ensina Renunciar em piedade Os desejos Mudanos E a viver Sobre a justa E piedosamente Pai Eu entro em oração Agora e paraliso Na vida De todo esse povo Toda a ação Do inimigo Eu digo Diabo Você perdeu Você foi derrotado Vencido E solte essa vida Em nome de Jesus E você diz Obrigado Senhor E amém Glória a Deus Lembrando o pessoal Então de Porto Alegre Quarta-feira Dia 10 Estarei com vocês 14h 19h Júlio 492 E Belo Horizonte Vai ser na sexta Dia 12 Aí na Avenida do Contorno Em 5 E vai ser 14h 19h Também Sábado aqui com você Em São Paulo Domingo Dia da Grande Santa Cia Último do ano E olha Escolhe o melhor horário Para você 7, 9, 11 Depois 14 Depois 16 Presta atenção Que tem um Remião a mais 14, 16 18 e 20 horas Aqui na São João 7, 9, 1 Esquinda da rua Dos Timbiras E vamos agora A novela Da vida real